Porque o Esporte Ceará não faz um campeonato de imposição que se desenhou, né? Não faz uma Série B ruim, sobretudo o Esporte, né? Que tem dois jogos a menos. Não faz uma Série B ruim, mas eu acho que é um pouco... Não sei se a palavra seria frustrante ou preocupante estar no bolo, né? Porque, veja só, o Esporte, mesmo com seis pontos, estaria no bolo. Se o Esporte hoje fosse com seis pontos, o Esporte era líder. 27. Mas eu consideraria que estaria no... Eu acho que o contexto pesa. O desempenho do Esporte é excelente. É 100% dentro de casa. E você não vai ficar sendo 100%. Por exemplo, o próximo jogo do Vila Nova é muito perigoso. Vai pegar um time que está acima dele na tabela, um time que só tem três gols sofridos. Veja só, o cenário da não-vitória, o maior de todos até agora, da campanha do Esporte, será agora, contra o Vila Nova. Aí, se você não... Se você fez o Vila Nova, você continua equalizando tudo. O problema é justamente quando deixar de equalizar. Porque o Esporte, quando tudo dentro dessa campanha, meia boca, fora de casa, tem apenas uma vitória fora de casa, mas dentro de casa vai compensando. Então, ele conseguiu equalizar, Fred. Mas, eu acho que a crítica vem, como eu acabei de falar, de contexto. Porque você pega do ano passado, onde Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia subiram, onde, teoricamente, essa competição seria mais acessível. Ela é mais acessível, mas a gente só está analisando justamente o cenário surpreendente dessa ditada. E tem um pelotão que disparou assim. Mas, em relação a investimentos, potencial esportivo, enfim, mais acessível. E o time tendo um ano bom, um ano competitivo, dando resultados. E o começo não foi ruim. Se você pega o Esporte, o Esporte tem 6-3-1. A campanha de Esporte é boa. A campanha é boa. Não é uma campanha de G4, ainda porque tem dois jogos a mente, poderia estar no G4. Mas ela gera frustração, porque você consegue enxergar outros times que conseguem engatar sequências onde você enxerga que o Esporte só não está nessa sequência, porque faz um jogo como esse de hoje, contra a Conte Preta. Porque comete um erro daquele tipo inexplicável contra o Ituano, aquele recuo de Jorginho. É assim, todos os times têm seus erros. O Juventus deve estar falando, pô, o cara está falando um erro desse, eu acabei de tomar um gol aos 54 segundos do tempo, mas eu estou avaliando o Esporte. Todo mundo passa por isso. O Vitória acabou de perder em casa, mais um jogo em casa. Só que no caso do Esporte, na hora que ele faz os resultados em casa, ele vem fazendo durante toda a temporada. A única derrota foi num jogo onde estava enfrentando o São Paulo e em 11 a 11 o jogo estava equilibrado. Aí perdeu, ou seja, todos os outros jogos, o Esporte foi muito bem dentro de casa. Foi vice-capêa contra o Ceará, mas ganhou o jogo. Se fosse na Série B, ele também tinha conquistado os três pontos naquela partida. Então, dentro de casa, o time se apresenta como se esperava. Mas fora de casa, eu acho que é o Esporte que as pessoas estão cansadas de ver na Série B, onde basicamente todas as campanhas nunca foi muito diferente disso. O Esporte nunca foi um time... E você vê, por exemplo, o Ceará é um time que tem quatro vitórias fora de casa. Tem mais vitórias fora de casa do que em casa. Você vê que tem alguns times que têm apresentações diferentes. O Novo Horizonte, nessa sequência que ele tem agora, que ele venceu em casa o Guarani, ele tem a vida de duas vitórias fora de casa seguidas. Então, e o Esporte falta isso, mas não falta só dessa campanha. Então, na hora que tem uma crítica, não é a crítica, pelo menos da forma como eu vejo, a campanha de 2023. É uma crítica ao que o Esporte historicamente faz. Isso é um time muito eficiente dentro de casa e nessa Série B, até agora, 100% de eficiência, mas que fora de casa, você vê a qualidade. Por exemplo, esse jogo de hoje não era para ter empatada. O jogo seria difícil, o Esporte só tem uma vitória contra o Ponto e Preta lá, mas na forma como foi a partida, na forma como se desenhou a partida, faltou muito ao Esporte e isso pesa no momento que os times estão acelerando. O time tem... Por muito pouco, o time não terminou o domingo em sétimo. um time que estava no G4, mesmo com duas rodadas a menos, ou seja, o Esporte está fora do G4, mas tem toda uma ressalva. Mas a gente está analisando a rodada. Beleza, vai cumprir o jogo depois, o jogo depois também não é deposto no banco não, você não vai lá sacar ponto não, você vai lutar pelos pontos. Nesse momento, o Esporte está fora do G4. Poderia... Foi um resultado surpreendente, acho que para todo mundo foi surpreendente essa vitória do Tom Bense sobre... Não é a Tom Bense, é o Tom Bense. Esse resultado do Tom Bense sobre o Juventude, o time não caiu de quarto para sétimo. E isso a partir de uma atuação que não cabia. Então, eu acho que vale a crítica assim, não vale uma pressão absurda. E aí você tem que dosar tudo. Aí eu pego, para quem acompanhou a transmissão com a gente, ela me chamou a atenção. O Vitória perdeu no Criciúma e a resposta do Barradão foi uma resposta que eu até brinquei, eu disse, se o Esporte empatar, não vou nem falar em perder, se o Esporte empatar com o Vila Nova, não consigo ver aquela reação no domingo que vem. E essa reação não existe para uma série de fatores. Uma delas é o nível de expectativa que você tem, o que o time causou, e outras a partir da pressão que o Campeonato vai se desenvolvendo. E nesse momento, uma campanha que é boa, mas não é boa o suficiente. Porque o time está em sexto lugar tendo o nível que tem. A partir de um ano como esse. O São Caetano não subiu em 2012. A campanha de São Caetano foi ruim? Não foi. Ela gerou uma frustração gigantesca. A campanha de São Caetano foi excepcional. Poder ter sido campeão em outras edições. Mas não bastou. E não adianta ter boa campanha. A campanha tem que bastar dentro da competição. Nesse momento, não está bastando. O Sarrafo está aqui. Aí vamos ver quantos times irão entender de que se for moroso fora de casa, o grão em grão não vai chegar em lugar nenhum nessa edição. Isso é o que está mostrando. O grão em grão nessa edição. Ninguém vai chegar, ninguém vai colher nada. E aí, cara, se você citou o esporte, Minhoca, só um ponto aqui. Por exemplo, o esporte do ano passado era quarto colocado nesse momento com 19 pontos. Dois a menos do que tem com dois jogos a menos. É isso que eu estou falando. É exatamente o meu ponto. E o esporte que subiu em 2019 tinha os mesmos 21 pontos que tem agora. Com dois jogos a mais. O esporte não tinha jogos. Em 19, o time só perdeu quatro vezes. Ali, por exemplo, ali custou o título um desempenho fora de casa como está tendo agora. Custou o título, porque o esporte perdeu menos do que o Bragantino. O esporte foi muito bem dentro de casa e perdeu o mente que o Bragantino fala que equação é essa que esse time fica em segundo lugar. Porque fora de casa era só empate, 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 eu não decidia nada. E assim, mas aquele time tinha alguns problemas. Esse time é melhor do que aquele. Eu acho esse time atual melhor do que aquele. Mas se o esporte começar nessa, aí vai virando fantástico, vai virando a pressão. Já tem até uma vitória fora de casa, mas é uma vitória que a gente até nem entendeu. O time jogou muito mal contra o Londrina. Curiosamente, o jogo fora de casa, se não me engano, é contra a Chapecoense. Pode até ser um aporte interessante, mas o time vai precisar ter essa resposta fora de casa também. Eu acho que sobre o esporte, o Tarcísio colocou um ponto que é o que está na cabeça de todo mundo. Que é assim, a questão do esporte é, o que vai acontecer primeiro? Uma farrapada grande casa ou uma derrota contundente fora? Porque o esporte flerta com as duas coisas, né? Mas se for, essas duas coisas, se for a farrapada, a derrota contundente fora de casa, o time pode continuar respondendo como está agora. Aí ele vai continuar equalizando. Aí você vai empurrar com a barriga, você vai empurrar, na verdade, o elefante que está na sala. Tem um elefante na sala, o esporte vai... Um elefantinho. Um elefantinho na sala, o esporte vai continuar empurrando. Mas se perder em casa, aí já vem o problema, porque ele já perde... Essa sequência Vila Nova e Juventude. O esporte está conseguindo... Como é que se fala? Ele está completando, ele está fazendo o serviço. Confirmando o serviço. Na hora que não quebrar, na hora que ele for quebrado, na hora que tiver o breakpoint e quebrar, aí vira um problema. Mas esse é um ponto também que tem que ter um pouco... Eu entendo essa lógica do esporte, mas assim, nunca aconteceu de uma equipe ganhar 19 jogos em casa. Vai acontecer um tropeço. Mas a gestão é essa, pô. Porque é o seguinte, o fato de ter empatado hoje contra a Ponte Preta, eu lembro que eu falei isso quando eu fui analisar o jogo do Fortaleza ontem com o Luca, que a derrota do Fortaleza para o Mérida trouxe para essa derrota contra o Votafogo uma situação de, olha, não dá para perder esse jogo com o Votafogo, entendeu? Porque já tinha perdido para o Mérida. É a mesma coisa para o esporte agora. O esporte vai enfrentar a melhor defesa da competição, que no caso é o Vila Nova. Se tem uma equipe que pode tirar ponto hoje do esporte, jogando como visitante, é a equipe, uma das equipes é o Vila Nova, entendeu? Então pode acontecer do esporte não vencer em casa, ter dificuldade, não ter tantas oportunidades assim. Aquilo que a gente falava de um esporte que sobra muitas vezes quando joga dentro de casa, contra um Vila Nova talvez seja um jogo difícil, um adversário que se fecha muito bem, Claudinei é um cara que tende muito esse contexto de Série B. E eu acho que, assim, é compreender muitas vezes, por exemplo, o que não seria admissível é o que, por exemplo, aconteceu com o Ceará, de perder para o Guarani, por exemplo, no começo do campeonato 3x0, da maneira como foi, de quase, por exemplo, o desempenho do Ceará contra a Chapecoense, para mim, foi o mais preocupante, mais até do que a derrota para o Novo Horizontino. Quando você perde para o Novo Horizontino por 3x0, claro que não é, se o esporte passar por isso, contra o próprio Villanó, por exemplo, vai ter muita crítica, muita crítica, mas da maneira como o Ceará ganhou da Chapecoense o 2x0, para mim, é muito mais preocupante. O resultado, nesse ponto, ele não diz o que foi a performance dentro de campo. E eu acho que, muitas vezes, o esporte, agora ele vai ter uma semana, fazia tempo que o esporte não tinha uma semana sem jogo, pode ser que agora ele consiga, de novo, ter energia para ter atuações mais seguras. Mas esse jogo é um jogo que eu considero de um risco onde o esporte vai ter que entender até mesmo se, por acaso, o Villanó fizer uma boa partida. Não é, por exemplo, se enfrentasse aqui a Chapecoense e o esporte se atrapalhasse, aí eu acho que a crítica era muito pertinente. Como o Ceará, por exemplo, ganhou, mas sem convencer. É a mesma coisa que eu acho que pode estar daqui a uma semana. Pode acontecer. Esse jogo do esporte, eu acho que tem que ter uma certa cautela do que é a performance e do que é, às vezes, o resultado. Porque eu acho que... Porque é aquela coisa, é porque o esporte entrou no G4. Ao sair do G4, já se ama cobrança. A mesma coisa do Ceará ontem. O Ceará tinha uma expectativa de entrar no G4. A partir do momento que perde o jogo em casa, já começa... Esse time não vai subir. Com o Barroca, tem isso também. Mas eu acho que a gente, pelo menos aqui, a gente vem falando muito de desempenho. O desempenho. Tanto é que a gente... Tanto é. E a performance. Tanto é que, para ser bem justo, para quem... Quando aparece gente que nunca tem acompanhado o trabalho da gente e tal, é só pegar a análise de Londrina 1, Esporte 2. O Esporte ganhou o jogo e é pau a análise. Então, a análise de desempenho vai para esse jogo. E detalhe que... E você critica muitas vezes quando você consegue enxergar a capacidade e um desempenho melhor. Esse time fez uma ótima partida contra o São Paulo e já fez outras boas partidas fora de casa também. Eu sempre lembro de uma grande partida que o Esporte fez. O Esporte perdeu, que foi o jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste. Então, assim, estou falando desempenho. O resultado ótimo foi o bom fome de Londrina que ganhou o jogo, mas de desempenho o time é capaz de fazer algo mais do que... Algo melhor do que fez hoje contra a Ponte Preta. Aliás, se joga bem melhor do que a forma como jogou hoje contra a Ponte Preta. e estar ou não estar na zona de rebaixamento, eu digo isso há muitos anos. Eu acho que o trabalho durante a semana é diferente. Até para usar uma fala e para passar de novo para o Fred, o Barroca, por exemplo, na coletiva de ontem, ele falou uma frase absurda. Ele falou a seguinte frase. Não adianta nada a gente entrar no G4 se a gente não manter a consistência depois. Não faz sentido algum essa frase. A mesma coisa não faz sentido algum. Você ter consistência no final e esses pontos que você está perdendo agora é o que vai estar faltando lá na frente, entendeu? Exatamente. Então, essa fala do Barroca é absurda por completo. Todo mundo quer estar no G4 nesse exato momento e ter consistência mais à frente. Você não pode estar ah, não, tudo bem, eu estou em quinto, sexto colocado, sétimo, o importante é a 38ª rodada. Mas o quanto antes você conseguir, foi o que o Fred falou hoje no Twitter, o quanto você pudesse desgarrar, conseguir fazer o que o Novo Horizonte não está fazendo, o nível de confiança seu é muito maior. Até porque equipes como Ceará, o próprio Esporte, que tem um fator torcida, um estádio que enche, que empurra o time, isso é um componente muito fundamental para um campeonato onde as equipes que forem enfrentar Esporte, Ceará, jogando como visitante, vão sofrer, vão penar. Então, eu acho que esse é um contexto muitas vezes que alguns treinadores tentam mudar. E claro, isso pesa muito. O fato de você estar fora do G4, principalmente para equipes que são consideradas favoritas, a pressão aumenta. E uma não vitória o jogo seguinte... O Ceará foi vaiado ontem. Foi vaiado. Quer dizer, quem foi mais vaiado foi Danilo Bacelos. Danilo Bacelos foi igual a primeira vez. O Ceará foi vaiado. O Ceará foi vaiado. Foi vaiado, isso. Hoje, a gente fazendo a transmissão, Lucas Cássio, o Vitória foi aplaudido. Isso. E acho que isso resume um pouco. Eu comentei isso. Se você se impõe, se você coloca margem, você tem margem até... Porque é isso, se o esporte ganha da ponte hoje e empata com o Vila domingo, era aplauso. Era aplauso. Ia se entender o que Minhoca falou. Porra, o time do Vila está durinho, só levou três gols, joga todo atrás. Mas, pô, o esporte ganhou do Londrina, ganhou da ponte. Quando o esporte não ganha, Lucas, aí o esporte vai se... Vai acumulando pressão para ele mesmo. É isso que eu ia dizer aqui. Eu peguei o bonde andando, mas estava acompanhando antes de entrar aqui no Embaixo de Deus, no YouTube. E é isso, assim. O esporte tem deixado com que a pressão, o fantasma da pressão fique rondando ali. Não vai. Enfim, o esporte é muito forte em casa. Aparentemente, existe uma sinergia desse elenco com a torcida. Mas é improvável que ganhe as 19 partidas em casa. Sim, seria um negócio muito fora do comum, fora da curva completamente. Então, vai ter a hora do tropeço, a hora de que o time não vai estar num dia bom, como foi hoje, fora de casa. Então, está deixando, eu acho que está deixando, muito essa fantasma ficar sobrevoando. Está parecendo esporte de Série A do Campeonato Brasileiro, que chega lá fora, faz um joguinho enrolado, joguinho sonolento, joguinho, aí beleza, ganhou do Londrina, mas você pega os outros jogos aí, são jogos, até o do Londrina, ganhou daquele jeito. Mas assim, agora hoje, não teve Série B. exatamente. Então, para uma Série B, o nível de atuação fora de casa tem que ser maior. Para uma Série A, a gente está acostumado a isso. A gente está acostumado a isso. A gente, de fato, é metade para baixo. Quando tem uma coisa fora do comum, briga ali em cima, belisca ali em cima. Mas, até em 2015, quando o esporte fez aquela puta campanha lá que terminou em sexto, fora de casa não era um bom desempenho. Não era um bom desempenho. Era um desempenho de média para ruim. E é o que está acontecendo, é o que parece que está acontecendo na Série B, pelo desempenho. São poucos jogos ainda, não é verdade, mas o desempenho desses poucos jogos é muito ruim fora de casa. E isso é preocupante. Isso é preocupante. É um time que tem que se impor fora de casa também. Ô, Lucas, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, eu estaria aqui com a postura muito tranquila e com a visão muito positiva em relação ao que o esporte está fazendo. Como foi em 2019. Por exemplo, o esporte hoje jogou muito mal. A Ponte Preta teve um expulso, o que deixou o jogo na mão do esporte. O esporte teve o quê? Uma chance, duas forçando a barra de conseguir a vitória. Uma grande chance com aquela cabeçada de Juba. É o único gol perdido. É o único gol perdido no segundo tempo. Já os 50 minutos. Isso. Eu estaria tranquilo. O que acontece? É jogo fora, o empate é bom. Eu estaria com muito mais... sendo muito mais... sendo muito mais fire da campanha. E eu te digo, não é pela excelente pontuação dos adversários. Porque eu realmente não acho que pelo que eu estou vendo de futebol, que o Vitória, que o Villanova, que o Mirassol, eles consigam manter esse ritmo. O Novo Horizontino eu acho um bom time. Eu acho que o Ceará vai se aproximar, o Juventude vai se aproximar, mas eu acho que vai ter uma baixa natural. O que realmente me incomoda é porque a gente já viu esse time do esporte jogar quantas vezes esse ano? 40 e muitas. O esporte joga todo dia e usa os titulares quase sempre. Eu acho que a gente já viu esses titulares em campo mais de 40 vezes esse ano. Já vimos partidas, já vimos oscilações também. Agora, o que me incomoda é porque eu acho que era totalmente factível que a gente vivesse em 2023 algo como o Corinthians quando subiu, o Fortaleza quando subiu, eu ia citar o Corinthians não, eu ia citar Portuguesa e Fortaleza. O Corinthians é o Corinthians. Mas também a Portuguesa também não, porque a Portuguesa fez um campeonato de... É porque o Fortaleza não foi incomodado. Eu quis falar assim, um time que não é uma potência nacional como o Corinthians. O Corinthians é uma potência nacional, vamos dizer assim. Eu tiraria Corinthians e Portuguesa porque o nível de pontuação dos dois foi até então os maiores registrados. o Fortaleza teve um momento ali de oscilação, mas isso não abalou. Eu acho que você foi muito ao pé da letra de quantos pontos a Portuguesa fez, mas a Portuguesa disparar, mesmo sendo um pouquinho abaixo, mas a Portuguesa foi líder com folga. Não precisa se dizer que foi o recordista segundo a maior pontuação, pode ser um pouquinho mesmo, mas aquela figura de time como foi o Fortaleza, um campeonato seguro e tal, acho que a Portuguesa é mais citada por ser um time que poderia estar agora e poderia estar fazendo essa campanha. ela poderia estar nesse campeonato e ninguém estaria dizendo é o campeonato mais difícil da história. Não é. A Portuguesa não faria o campeonato ser o mais difícil da história, mas ela disputou lá e teve esse desempenho. A Barcelusa, eu acho que o que mais se encaixa nisso, repito, tirando a pontuação, mas o que foi a campanha de tranquilidade de ser campeão dessa forma, é Portuguesa e de Fortaleza. E Bragantino, e Bragantino em 2019? É, mas é porque o Bragantino, mas eu não sinto o Bragantino, porque o Bragantino já tem uma injeção diferente, é por isso que eu quis falar, veja, só o Corinthians é a pontuação, mas o Bragantino já é Red Bull, o Bragantino é o nome, mas... Eu não estou falando do contexto, estou falando assim, de quando a gente vê o time jogando e o que poderia ser, porque vamos supor, Fortaleza e Bragantino, tá? 18 e 19, nesse momento, 2018 e 2019, nesse momento, os dois eram líderes, nesse momento, os dois tinham os mesmos 26 pontos do Novo Horizontino, certo? Mas o Fortaleza já tinha 7 pontos do quinto colocado, o Bragantino já tinha 6 pontos, se o esporte hoje, e aí eu vou considerar esse hoje do esporte com os dois jogos a mais, eu vou até ser, vamos dizer que o esporte teria 26 pontos, os mesmos deles, se o esporte tivesse hoje 6 ou 7 pontos a mais, hoje quando eu digo é com 12 jogos, 6 pontos a mais que o quinto colocado, a gente já estava aqui tratando de um acesso pavimentado, e eu, e eu acho que o esporte de 2023 poderia ser um time que na 17ª, 15ª, 16ª, 17ª rodada, a gente já tivesse assim, ó, subiu, subiu, agora é ser campeão, não tem muito como sair, não tem problemas que podem acontecer a ponto de implodir o time, e a gente não está vendo isso, e não deve ver isso, por algum demérito do esporte, e também pela própria característica da competição, que a gente já falou tanto aqui, de ter muita gente pontuando, só para dar uma ideia, tá? eu vou só dizer a diferença do primeiro para o quinto nesses anos todos, tá? Ano passado, nesse momento da competição, era 10 pontos, do primeiro para o quinto, em 2021, 6, em 2026, em 2019, 6, em 2018, 7, 2017, 7, 2016, 8, 2015, uma enorme exceção, 1 ponto, foi o cenário que eu já trouxe aqui, 24, 24, 24, 24 e 23, 2012, que é o ano da tão falada exceção, eram 7 pontos, do primeiro para o quinto, 2014, 4, igual a esse ano, e 2013, 9 pontos, então é isso, o que me incomoda, é que para mim, o esporte, quando não vence a ponte preta, quando não vence o Ituano, o esporte está abrindo mão, de fazer um campeonato, em que ele é, o time que se impõe no campeonato, o time que os outros passam a torcer a favor, por exemplo, Vitória e Criciúma hoje, eu assisti o jogo, a gente fez o jogo, eu enquanto torcedor do esporte, eu não tinha a menor ideia, do que seria melhor, em 2019, a turma já era abragantino na hora dessa, depois pensava se ia ter disputa pelo título ou não, eu acho que o esporte já poderia ser um time, que quando pegasse o Mirasol, o torcedor do Criciúma ia torcer para o esporte, que quando o esporte pegasse o Vila Nova, o torcedor do Vitória ia torcer para o esporte, eu acho até que o Ceará poderia vir junto com o esporte, nessa mesma toada, porque eu acho que a diferença técnica desses dois é muito grande, em relação aos demais, muito grande, mas dentro de campo, o esporte só é tão melhor assim quando joga em casa, porque você pegar o esporte jogando em casa e pegar o Vitória jogando em casa, a forma com que eles conseguem o resultado são com jogadas totalmente diferentes, o esporte trabalha a bola, toca um, o segundo gol do esporte contra o Avaí, quem é que está fazendo nessa série A, nessa série B? Quem é que faz os gols que o esporte fez contra o Guarani? Trabalhando a bola, três, quatro, toques de jogadores participando de pé em pé, tá? mas o esporte não consegue e aí eu não sei como explicar, tá? Todos aqui viram o jogo fora de casa, né? Minhoca, que inclusive fez um, participou com a gente aqui dessa primeira parte do programa relacionada ao raio-x da série B, a gente já entrou no esporte, Minhoca também viu o jogo que assim que terminou eu vi ele comentando, então todo mundo viu, todo mundo tem o mesmo diagnóstico, né Minhoca? É, o que eu ia mencionar, eu tava olhando aqui as campanhas do esporte nos pontos corridos na série B, né? O fator mando pro esporte realmente é sempre algo determinante, óbvio, tanto é que nos anos, né, na série B, jogando em casa, 2006, 42 pontos, 2010, o ano que não subiu, 32 é a pior campanha, 2011, 42, 2013, 41, 2019, 40, 2022, 44, ou seja, sempre acima de 40 pontos. A melhor é a que não subiu, né? A melhor é a que não subiu, exatamente a que, é, a melhor é a que não subiu, e a pior também a que não subiu, mas é porque no ano passado fez 13, 13 como visitante é muito pouco, né? O esporte já tem 6 esse ano, só que se você pega esses 6 e vezes 4, que é, digamos, faltam mais 3 blocos, né, o primeiro bloco, de 4 blocos foi o primeiro agora, o esporte, por exemplo, estaria na faixa dos 24 pontos, com o atual aproveitamento como visitante, ele fecharia com 24 pontos, ele precisa fazer uma campanha de 40 pontos pra cima do que ele geralmente faz numa série B pra subir ali, naqueles 63, 64, 65. Não é naquela que o Fred mencionou, do, eu olho pro esporte, já vou começar a torcer pro esporte porque a minha briga aqui é com Novo Horizontino, com Criciúma e tudo mais. Então esse contexto é onde o esporte precisa aumentar o seu aproveitamento. O pessoal citou aqui, eu acho que foi o Tassi que lembrou, o Náutico, né, o Náutico que fez 50 pontos. São duas equipes apenas que fez exatamente 50 pontos, que é a melhor campanha de um mandante. O Náutico, de 2006, e o Corinthians, de 2008, que fez 50 pontos. Ou seja, só perdeu 7 pontos em casa. Então, assim, vai acontecer do esporte perder ponto em casa. Mas é importante manter o alto padrão de jogando como mandante e melhorar. Assim, não dá pra fazer só 6 pontos em 15 disputados. 6 em 15 é muito baixo. Pra uma equipe que briga pra acesso, pode até ser, mas você tem que manter o nível muito alto da Série A. Agora, pra você ter a tranquilidade é, mantenha esse alto desempenho dentro de casa, mas você pelo menos tem que fazer ali por volta de 50% dos pontos jogando como visitante pra ter realmente esse reconhecimento que o Fred mencionou. esse reconhecimento. E o outro detalhe, foi um detalhe que o Cássio falou lá no começo, que foi o caso do São Caetano. O São Caetano terminou o primeiro turno no G4. Fez mais pontos no segundo turno e mesmo assim ficou de fora. Que é maluquíssimo. Esse é um pesadelo, veja só, eu só espero que quando chegar o meio da Série B, 19 rodada, a gente pare de comparar, porque a gente tá vivendo esse pesadelo do Fantasma de 2012 rodada após rodada. Fred, se der 69 já é desespero, você nem dá 71 não. Se é 69 não subir já é desespero. Minhoca, vai desertar, né? Valeu, Minhoca. A gente tem aí a programação da semana não tá fechada, a gente vai conversar, mas como não tem futebol, a gente vai ter naturalmente aquela reavaliação da Série A, das projeções, né? Possivelmente terça, né? Porque amanhã é náutico tarde, né? Deve ser terça. É, exatamente. Mas a gente tem algumas surpresas que podem vir aí, viu? Estão dizendo que vem game show essa semana. Game show? Eita! Maravilha! Semana vem... Game show do São João? Tem muitos aí. Estão dizendo que vai ter game show dos namorados. Vamos ver, vamos ver. Não vou participar, né? Não vai ficar. Vai que tu arruma lá, Minhoca. Vai que tu arruma lá, Minhoca. É, tem 24 horas aí, Minhoca. Reza a lenda que você tá saindo aqui da live agora pra resolver esse problema aí rapidinho. Não, não é. Não é. Nunca foi. Valeu, Minhoca. Valeu, Minhoca. E agora a gente se aprofunda. Já estamos dentro do esporte, naturalmente, né? Já estamos dentro do esporte. E a gente se aprofunda no que aconteceu em Campinas. Eu já vou muito direto ao ponto. O que é que mais irritou? Porque o jogo irritou demais. O que é que mais irritou, Cássio? Vamos lá. Abre a listinha, abre a listinha. Acordar de 11 da manhã e saber que não vem ponto. É foda. O cara... Nunca ganhou três pontos. O pontinho veio, o pontinho veio. Não, porra, três pontos. Desculpa por não ter falado no plural. Três pontos. O esporte nunca ganhou. Na Série A é ponto. Na Série B, o cara... Na Série A, o cara acorda pelo ponto. Na Série B, o cara acorda pelos três. É bem. Inclusive, a única vez em que o esporte ficou mais perto de ganhar três pontos foi na Série A e ali... Ali foi... Ali foi a plaquinha até empatada. Aquele golzinho do Atlético Paranaense. São os 50 e não sei quanto no segundo tempo. Um gol de escanteio. O esporte ganha de 1x0. E uma cobrança de escanteio. Já tinha passado o tempo... O tempo do Acréscimo. O Atlético empatou. Mas, enfim. Sobre voltando... Indo para Campinas. Onde terminou 1x1. Mais uma vez, o trabalho de... Tirando o Kaique. O trabalho de Anderson. A escalação. As mudanças foram ok. Mas a escalação começou... Acho que surpreendendo todo mundo. Com o Cariúcio não sendo titular e sendo filipinho, né? E os dois foram maus. Tanto o filipinho como o Cariúcio. Mas, nesse caso, fica um pouco na conta de Anderson. Porque, a gente não sei exatamente a escolha, mas é Cariúcio. Era para ser o titular. Poderia ter ido mal. E aí o filipinho tenta consertar uma atuação ruim de Cariúcio. Mas não o filipinho ir mal para ir ao titular entrar. Aí realmente... Mas pode ser questão física. Enfim. Mas os dois laterais esquerdas do esporte não jogaram bem. Depois, as tentativas de correção que Anderson tentou fazer no time. Eu acho que as modificações foram corretas. Até a entrada de Caíca. Tirando essa, claro. Foram corretas. Mas o time passou muito longe. Eu até vou dar o dado exato aqui que me chamou a atenção. O primeiro tempo. A expulsão de Fábio Sanches acontece aos 49 minutos no primeiro tempo. Achei rigorosa. Concordei até com a 3 mil. Muita gente do esporte acha... Os caras estão falando isso. Eu achei rigorosa. Acho que o amarelo estava... Não teve isso aqui. Teve o braço solto lá. Veja só. Discorde logo, Fred. Discorde. Não. Eu não expulsaria, não. Mas eu acho que teve. Eu expulsaria. Não. Veja só. Eu não estou dizendo... Eu não estou falando como erro determinante, não. Eu estou falando que se eu fosse o VAR ou se eu fosse o árbitro... Ou seja, se eu fosse o VAR não recomendaria. E se eu fosse o árbitro depois de olhar a cabine eu não expulsaria. Só para não ficar longe. Sabe o que eu expulsaria? Porque eu acho que tem uma câmera que é uma câmera que está praticamente dentro da pequena área ali. Para mim fica muito claro que ele olha para a cara de Ronaldo e ele faz com raiva. Ele faz com raiva. Ele está dando o primeiro. Não é uma coisa de jogo. Não foi um lance de jogo. Ele olha para a cara de Ronaldo. Acho que o Ronaldo devia estar provocando ali apertando, chutando embaixo. Enfim, não deu para ver. Mas ele olha para a cara de Ronaldo e faz isso. Não dá. E depois ele faz o segundo ele dá duas cotoveladas. Pronto, mas enfim, dá dois a um. Só para terminar, se a cotovelada não pegou, por isso eu em casa, eu enquanto torcedor não fiz assim. Eu não tive nenhum ímpeto de dizer expulsa. Eu não tive. Eu achei que a amarela estava de ótimo tamanho. Porém, o replay mostra que ele tenta dar uma cotovelada. Mas essa é a minha visão. A Ponte Preta não foi roubada, mas assim, se termina aquele, continua o 11 ao 11 ali, eu não ia ficar, pô, passou batido lá. Eu já vi outros lances onde a galera pode ter expulsado. O Sport foi prejudicado em todos os momentos. O time teve um jogador expulso. Mas nesse caso, eu achei rigoroso. O amarelo, que agora pode dar o amarelo, eu acho que para mim seria suficiente. E o Sport empata, acho que 15 segundos depois. Recomeça o jogo, vai na área e empata. Veja só, até os 49 minutos era uma atuação ruim onde seria o esforro que a gente imagina que tenha existido lá do estado do café. Daquela atuação lá contra o Londrina. E o Sport voltou mais seguro. Continuou jogando mal, mas não dava para ser tão mal como tinha sido no primeiro tempo daquele jogo lá em Londrina. Voltou menos pior no segundo tempo e acabou eventualmente vencendo o jogo. Eu já estava imaginando que seria algo desse tipo. Mas aí o cenário se reverte de uma forma o jogo estava aos 49 e acabaria aos 50. Nesse tempinho teve uma expulsão da Ponte Preta e o gol de empate do Sport. Mas ainda assim foi a entrevista de Juba, inclusive, que ele deu entrevista para o Premier, para o Sport TV, para o Premier, reconhecendo a má atuação e que o time ouviu para tentar melhorar no segundo tempo porque o time estava jogando mal. Só que o Sport, aí volta para o segundo tempo, seria de uma posse de bola no primeiro tempo tinha sido de 51%. 51% para o Sport, 49% para a Ponte Preta. Isso é empate. Ou seja, você tem a bola, perde a bola, o time é quase a mesma coisa. No segundo tempo foi 79%. Renan não fez uma defesa. a Ponte Preta acho que não finalizou nenhuma vez no segundo tempo. A bola mal chegou próxima à área do Sport. A bola ficou o tempo todo com o Sport. Era natural que a Ponte Preta com o jogador menos, com a situação difícil, tenha dificuldade para fazer gol, ou seja, não precisava se arriscar tanto. É o segundo pior ataque da Série B que se fecharia. Isso era tudo natural. Mas a ideia que o Sport teve para tentar desfazer isso foi muito ruim. Tecnicamente, as atuações das peças ofensivas foram muito abaixo. Não tanto quanto Londrina. ali vai demorar muito para quebrar, mesmo com a vitória naquele jogo. Para mim vai demorar para bater aquilo ali. E nesse jogo com a Ponte Preta circulou, ia da ponta esquerda fazia U, ia para a direita, aí sobrava ou para Sabine para tentar o lançamento que não chegava em lugar nenhum, ou para Jorginho ou para Juba tentava levantar a bola na área e sempre com muita força ou com pouca força, muita dificuldade para conseguir alguma coisa no jogo aéreo. O Sport terminou com 13 finalizações no segundo tempo, só duas na barra. Embora a mais perigosa não tenha sido na barra, tenha sido a cabeçada de Juba. No último lance, só os 50 no segundo tempo o Sport conseguiu trocar três passos para ter uma chance real. Não é chance não. O Sport praticamente, Cássio, só acelerou nos 10 minutos dos descontos. E aí, quando já estava com 10, o Sport também já estava com 10 em campo nesse momento. porque a entrada de Kaique deixou o Sport com o jogador a menos. Não, ficou assim. Vou abrir logo esse paredes aqui. É um jogador de grupo, um dos capitães do time no vestiário e tal, mas a análise da gente é sobre o que desempenha dentro do campo. Ainda bem que o comportamento dele é exemplar, que só faltava desempenhar de campo dessa forma e ter um comportamento ruim. Acho que já teria sido dispensado. Eu acho que ele faz parte do elenco há tanto tempo pelo salário e por ter um comportamento exemplar. Mas dentro do campo, e aí contextualizando o preço que ele custou, toda essa relação, é uma das piores contratações, a gente já falou isso, mas eu tenho que dizer de novo, é uma das piores contratações já feitas pelo Sport. É inacreditável. É muito ruim que ele ainda esteja no banco porque ele é acionado. E ao ser acionado, ele vai ter que entrar, vai ter que jogar, vai ter que ter uma convicção que Kaique vai tentar fazer o melhor dele, o melhor do que ele é capaz. Mas no Sport, nesse momento, ele não consegue desempenhar mais, não consegue há muito tempo. É muito triste. Nunca conseguiu. Então, mas ele não tem culpa nenhuma. Não é corpo humano, nada disso. O cara tenta e não rende. Eu vejo dessa forma. Mas é uma pena que, como ele faz parte do elenco, ele continua sendo utilizado. Na hora que ele entrou, assim, o cara que é torcedor, o cara, pô, vai ser hoje. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje porque nunca é hoje. Esse hoje não chega nunca. Demora, se um dia chegar, tá demorando demais. E assim, o Sport ficou com 10. Mas enfim, o Sport não ficou no a 1 por causa de Kaique, não. Só tô deixando só esse parênteses pra falar que é uma peça que mostra que o Sport tem de reforço e tal porque se você continua acionando um jogador tão abaixo e é aquela coisa, o Kaique só foi acionado pelo tanto que Gabriel deu espaço pra isso. Porque Kaique não era pra ser acionado, mas Gabriel, infelizmente, foi cair de produção, cair de produção, cair de produção, aí ele deu a vaga pra dizer acho que na cabeça é dentro só. Infelizmente, a fila vai dar porque esse outro cara não me ajuda em nada, vai lá, Kaique. Só Kaique, Kaique, Kaique vai lá e faz Anderson ter saudade de Gabriel. No primeiro jogo que Kaique entrou dessa, acho que foi um jogo na ilha, primeiro jogo não, assim, desses últimos aí, Kaique entrou em um jogo aí recentemente e quando eu vi Kaique entrando eu achei bom porque eu disse eu achei bom simplesmente porque eu acho que Anderson largou Gabriel. Então vai ficar nessa trocação de Gabriel e Kaique até a chegada eles vão contratar alguém. Mas aí tá na hora de pensar outra coisa porque veja só e o velho score eu morro e na dívida eu prefiro o Gabriel. Pra não ter muro. Nesse momento na dívida Gabriel é tão bem recentemente, bem assim. Veja só, eu já vi fazer alguma coisa. Veja só, eu já vi fazer alguma coisa. Gabriel eu já vi fazer alguma coisa. Kaique no esporte. Eu vi jogar fora o título da Copa do Nordeste mas veja só, quando eu vi Kaique hoje eu gostei. Eu preferi ele a Gabriel hoje. mas aí de fato a não participação dele mas você gostou de uma imaginação ele porque ele não joga nada pra que você goste. Quando você gostou o que você gostou foi o seguinte não será Gabriel. Exatamente. Você não gostou porque Kaique jogou um minutinho lá e ajudou. Perfeito. E aí eu também. Pra mim no próximo é Gabriel. Como? Agora pra mim na próxima é Gabriel. Não, a fila já deu de novo. A fila é mínima. Assim, aqui só tem dois caras o cara foi pra trás. A fila já deu de novo vai Gabriel na próxima. A situação do Kaique é nulo. Mas enfim, a participação dele no empate é muito pequena. Só tô dizendo que ele jogou 20 minutos também. Eu tô analisando um cara que teve 20 minutos em campo e assim, você não consegue puxar um lance. Não brinca pela bola assim, é muito mal. Love foi mal. Jorge, ele só foi dar uma assistência no nível que ele consegue fazer. É um jogador bem constante nele, vai mal, tá sendo bem irregular, bem mal, bem mal, tá muito irregular. No último lance do jogo, mas ele deu uma bola. Ele deu o gol pra Juba ali e Juba acabou crescendo por cima. Agora é triste que é uma trava. Ela deu uma quicada na trava ainda. Os dois laterais foram. Porque os da... Ah, eu citei os dois da esquerda, porque jogaram dois laterais esquerdos, mas também aconteceu isso na direita, tá? E é a mesma coisa. O Sport usou quatro laterais hoje, nenhum jogou bem. Perfeito. Nenhum lateral do Sport usou quatro laterais, nenhum lateral jogou bem. Ainda só fez tudo o que podia hoje, diga-se que passado. Fez, mas técnica, veja só. Veja só, eu acho que ele errou na escalação de Filipinho. Mas ok, mas também não era um erro Kaique, não é um erro... E na não escalação de Fábio. Mas, mas, eu sempre digo, a gente vai usar muito de cole ou morre. Na não escalação de Fábio também, mas eu acho que a de Cariúz é mais inquestionável, tá? Assim, Cariúz é titular. Assim, Cariúz... Tem tanta coisa no futebol que a gente não sabe, sofreu um entorcezinho... Mas eu já resolvi, eu não vou nem falar nunca, porque eu já resolvi umas três vezes esse ponto. E a de Fábio, sim, é um jogador que está... que a gente fala muito da fila, né? É um jogador cuja fila está batendo ali, batendo na porta, para dizer, a vaga... Colou a fila já. Só falta ele dizer, porque nenhum jogador vai falar isso, mas, professor, acho que essa vaga é minha, não sei, assim. Mas, enfim, tecnicamente, quando a atuação é tão abaixo assim, é muito difícil vencer, porque você tem o controle da bola como o esporte teve contra a ponta e preta. Um adversário que estava muito pressionado, com um a menos, jogando mal, até a própria atmosfera do Moisés no Cariúz já foi muito pior do que a de hoje. Estava até morno hoje, pelo menos parecia assim na transmissão. Só que o esporte foi o maior banho-maria, assim, nos últimos tempos. O esporte jogou em determinado momento, então ela estava vendo, até para encerrar essa minha parte aqui, o esporte estava parecendo aquele Vila Nova Esporte da 38ª rodada. Tipo, não estava valendo nada. Tem hora que eu olhasse isso, porra, bicho, ou os caras acham que vão ganhar em qualquer lugar, ou então realmente hoje é um amistoso. Parecia fim de feira hoje, é uma atuação que não era o que cabia. Era um jogo vencível. Pontuou, beleza, mas é sempre válido pontuar fora de casa, isso vai ser muito importante a longo prazo, ficando no G4 para mim é o que importa, se for campeão, é ótimo, mas se for o que importa é o G4. Mas especificamente hoje, eu acho que o Porto desperdiçou dois pontos, o Porto não ganhou um ponto não, o Porto desperdiçou dois. Totalmente, Cássio, e assim, eu acho que essa postura ela é um misto de achar que vai vencer a qualquer momento e o jogo do São Paulo se trouxe confiança, trouxe também essa sensação que pode atrapalhar em algum momento, achar que não, e a gente vence aqui, acerta dois, três toques, porque assim, cai entre nós, o Sporto jogou nada, o Sporto jogou nada, o segundo tempo todo, e eu achei que ia ganhar o jogo, o tempo todo eu achei que ia ganhar o jogo, até... Claro, porra, a bola tá, veja só, quem não podia ganhar era a Ponte Preta, não tinha a bola, veja só, a bola tava com o Sporto, se tinha um time que podia ganhar, era o Sporto. Quando o Juiz deu 10, quando o Juiz deu 10, eu disse, vai ganhar o jogo, vai ganhar o jogo porque agora vai correr mal um pouquinho, vai ter se ficar, mas assim, não dá pra ficar tendo essa postura, e também tem um pouco de lentidão, desaparecimento de Jorginho, e problema de finalização que todo mundo tem, se Love não tá no dia bom como não tava hoje, o Sporto fica meio à deriva ali na frente. Lucas, não sei se Cassio já passou por tudo, mas o que é que te irritou mais nesse empate? Foi o sono, assim, sabe, um time que não consegue se impor, tem me irritado muito isso, esse esporte é um bom esporte, dá pra dizer até que é um ótimo esporte, faz uma ótima temporada, é um time que mostra qualidade em diversos momentos, do jogo, dos jogos, da temporada, mas tem isso, assim, é uma coisa que vem de, não é de agora, vem do começo do ano, é de alguns jogos ali, meio sonolento, e isso tá ficando mais claro, fica mais claro na Série B, obviamente, são adversários mais duros, então, contra Londrina, ganhou ali na camisa, no aperto, mas não vai ser sempre assim, não vai ser sempre assim, e foi um jogo muito igual, é um déjà vu, corrida hoje de manhã, domingo de manhã, o cara liga a televisão, pra um déjà vu, do que a gente viu, contra Londrina, daquele sono, daqueles erros infantis, de jogadores individualmente mal, esporadicamente, saiu um lance aqui, outro ali, que acabou saindo em alguns momentos do jogo, mas foi isso, isso é o que tem me irritado mais nesse esporte, confesso que tem poucas coisas, que irritam nesse esporte, mas isso aí é uma coisa que irrita, que você, isso que eu falei lá no começo, quando o Minhoca estava aqui ainda, de que achar que, o esporte não consegue se impor fora de casa, contra essa ponte preta, um dos times mais fracos desse campeonato, contra Londrina, sai porra, não é, você não está pegando o Flamengo no Maracanã, ou Palmeiras na Allianz, o Corinthians, sei lá, na Arena Corinthians, você está pegando ponte preta, ruim, uma ponte preta ruim, não é nem uma ponte preta, que a gente já se acostumou a ver, ponte preta na Série B, dando trabalho ruim, ainda está tendo até na Série A também. ponte na Série B é bom, mas esse ano não é, exatamente, mas essa condição não é, pelo nível baixo da ponte, pelo nível alto, que a gente sabe que o esporte pode apresentar, e não apresenta, é isso, essa é a chave, é onde eu queria chegar, a gente espera muito desse time, e esse time chega contra a ponte, contra Londrina, e isso vai se repetir algumas vezes nessa Série B, e não consegue desempenhar, se a gente não esperasse porra nenhuma desse time, beleza, mas o problema é esse, é o que a gente espera, acordou hoje 11 da manhã, esperando que o time fosse, poder se impor, e não consegue se impor, aí vai, o empate podia ter sido aceitável, tá, mas levou aquele gol no começo, tentou a ponte crescer, a ponte foi só grande partida, o estádio estava lotado, mas não teve nada disso, porra, não teve nada disso, o golzinho foi absurdo, numa esfera daquelas, tem uns 4, 5 jogadores, equivocadíssimos, no gol da ponte, né, totalmente, eu estava até pensando durante o jogo assim, pelo recorte, pelo retrato atual, eu não acho que o empate seria aceitável, justamente por isso que eu falei, se esperar muito pouco, de uma ponte preta fraca, e se esperar, muito mais, desse esporte, que a gente já viu desempenhar bom futebol, no desenrolar do primeiro tempo ali, com o gol da ponte, o esporte daquele jeito, com aquele sono, eu já comecei a achar que o empate estava de bom tamanho, aí veio a expulsão do cara e o gol do esporte em seguida, para mim ali o esporte tinha vencido o jogo, porque era questão de tempo, saiu o gol ali nos 45 minutos finais, era questão de tempo, porque assim, mudou completamente, os caras com um a menos, um zagueiro, o capitão do time, e o esporte, eu até comentei no grupo, eu disse, se o esporte vira esse jogo, esse cara aí que foi expulso, não pode pisar nunca mais na ponte, porque foi uma expulsão tão imbecil do cara, que era para o cara dizer, meu irmão, não vem mais, e aí um amigo meu disse, só não vira porque é um esporte, esse esporte não vai virar, e foi o que aconteceu, e vai ficando, isso vai ficando marcado, desse time que não destrava fora de casa, que vai fazer esse joguinho, de achar que vai ganhar a qualquer momento, toca de lado, toca de lado, dá um lançamento, às vezes acha um lance, um lance bonito, mas não tem volume, é um time que não tem volume fora de casa. E Adriano Gouveia fala aqui, o que mais irritou, foi o preciosismo e o lance que o Jorginho, tentando assistência de peito, numa bola livre na grande área, e de fato é um exemplo, porque o esporte cria pouco, aí quando cria, é uma frescura, para finalizar a bola, muitas escolhas erradas, como eu falei mais cedo, eu acho que Ender só acertou todas as substituições, se escalou certo ou não, é outra questão, mas acertou todas, agora todo mundo entrou mal, todo mundo entrou mal, Edinho, entrou fazendo o básico do básico, pegando toda a bola e cruzando, pegando toda a bola e cruzando, tá, Cariús, entrou, que para mim foi, todo mundo achou ruim, que Filipinho tivesse começado, e Cariús talvez seja o pior em campo, quer dizer, Eduardo é o pior disparado, muita gente vai escolher esgajar, mas Cariús foi muito mal, destruiu, todo o ímpeto ali do começo do segundo tempo, foi Cariús que errou as jogadas, teve uma bola absurda também, que talvez tenha sido a segunda maior chance, igual do esporte, a primeira é a de Juba, mas teve uma bola que foi, acho que o próprio Jorginho deu a Cariús, Cariús, saiu Cariús e Love, os dois na cara do goleiro, Cariús cruzou, para o lado a bola com força, não teve replay essa jogada, inclusive, porque aconteceu uma falta logo depois, e uma falta perigosa, aquela que Edinho bate e o goleiro pega, e essa jogada ficou um pouquinho despercebida, mas foram dois caras do esporte, na cara do goleiro, e Cariús deu um passe para o nada, então, uma atuação muito ruim, antes da gente ir para os destaques, eu queria trazer de novo, uma questão que a gente passou aqui, que é Fábio, é titular absoluto, só falta a Enderson escolher no lugar de quem, total, não tem nem para onde, Fábio tem mostrado, futebol de jogador grande, mas vai em campo, melhor em campo, sem nenhuma dúvida, quando ele entra já muda, eu estava vendo o João pensando nisso, não tem ninguém para escolher como melhor em campo, Fábio foi, sim, então vamos lá, já que entramos nos destaques, dessa forma, todo mundo coloca Fábio como melhor em campo, porque assim, eu vendo o jogo, eu não conseguia citar um melhor em campo, eu disse, eu vou chegar no tele, e vou dizer que não teve melhor em campo, depois você, você pensa assim, ah, Fábio, Thierry, talvez, né, Juba, errou, 80% do que tentou, mas, quer ou não, fez o gol, teve outra bola, se esforçou ali, mas, ao mesmo tempo, errou demais, mas seria Juba, mesmo com tanto erro, pelo menos, está jogando, o jogo, está disputando as bolas decisivas, mas, vamos lá, Lucas, Fábio, mais alguém, só Fábio, como é que você escolhe os melhores? Fábio, eu acho que Juba, não gostei de Sabino e Thierry hoje, é, Sabino, principalmente, teve alguns lances ali, bem ruins, eu acho até ele, começa a jogar, é o único de alto risco, é o único lance, alto risco, alto risco, alto risco, e de Thierry tem um outro lance, no começo do jogo, que ele também se estabana, cai no chão, é, uma chegada da Ponte Preta, bem no comecinho da partida, é, acho que não foi um, não foi um jogo no nível dos dois, então, para mim, não entrariam, Love mal, Jorginho também apagado, para mim, de verdade, é só Fábio, e Juba, Fábio, Fábio assim, com convicção, Fábio com convicção, Fábio para mim, desde que entrou, ainda no final do primeiro tempo, assim que ele entrou, o esporte já melhorou, o esporte já teve uma chegada, Fábio, ele ajuda na dele, que atrás, ele tem ajudado na construção, no gol de Juba, quem estava lá para finalizar, era ele, o cruzamento era para ele, era ele que estava ali, e o cara corta, e a bola sobra para Juba, em outros lances também, ele chega na área, então, assim, é um jogador que para mim, tem se mostrado muito completo, dentro desse contexto do esporte, e não tem nenhuma dúvida, nenhuma justificativa, eu posso sentar com o Anderson, o Anderson pode passar duas horas falando, porque não coloca a Fábio, porque eu não vou sair convencido, tenho certeza que eu não vou sair convencido, não há nada que justifique, Fábio não ser titular do esporte, já a liderança, a experiência, não, tem que jogar quem está jogando bola, tem que ser titular quem está jogando bola, e é Fábio, e eu acho que hoje é no lugar de Fábio mesmo, viu, pode ser, pode ser, pode ser, mas para mim é Fábio, com convicção, e Juba ali também, mas eu achei Juba ok, teve lança aqui, ok, ali, nada absurdo também, mas dá para colocar nesse fone, fez o gol, teve a bola do gol, eu coloquei só Fábio, eu achei, eu julgo quando ele tem entrado, mas assim, fez o gol, mas na hora que ele perdeu o gol, acho que é um gol perdido, tá, ele aparece bem, então, mas é um gol perdido, mas, é, acaba pesando contra, então, é, eu coloquei só Fábio, tem partidas decentes, mas a partida de Juba foi decente, é, mas, boa não, os piores, aí tem muita gente, tá, Eduardo, tem muita gente, mas eu acho que Eduardo é, Eduardo está em primeiro, puxa a fila, puxa a fila, com sobra, com sobra, inclusive, porque todo mundo, teve muita gente ruim, Eduardo foi muito, muito, muito ruim, Eduardo, dos erros no gol, muita gente errou naquele gol, dos erros no gol, o maior é do Eduardo, que não enxerga que o cara está atrás dele, ele é surpreendido, ele é surpreendido, com o jogador que ele deveria estar marcando, ele faz uma falta, perigosíssima na entrada da área, e ele dá uma abraçada, no rosto do cara, numa bola de jogada do esporte, quando o esporte tinha tido um expulso, por esse motivo, isso, podia ter sido expulso, se não é jogo de VAR, tem uma chancezinha, do árbitro meter o vermelho ali, e se embora, e compensar, mas para mim, Eduardo, Eduardo muito acima, agora, a lista que vem depois, para mim, Cariús, horroroso, horroroso, depois de duas boas partidas, foi muito mal, para mim, Fabinho, até se machucar, muito mal, tanto que a primeira melhora é essa, acho que o Ronaldo fez o primeiro tempo, horroroso, é um dos culpados do gol também, perde a bola, ele e o Filipinho naquele toque, volta, numa lentidão absurda, tá, então o Ronaldo faz o primeiro tempo, mas melhorou no segundo, ele teve uma melhora no segundo, Jorginho sumido o tempo todo, Fabrício sumido, Edinho fazendo beabá, e Love mal também hoje, Love mal também hoje, mas eu ficaria para escolher três, Eduardo, Cariús e Fabinho, para mim são os três piores, Eduardo, sem dúvidas, bem na frente, bem na frente, é, Fabinho, e Jorginho, acho que Eduardo, Fabinho e Jorginho, Cariús eu achei muito mal também, de fato, para mim, veja, para mim é só, só Fábio bem, e Júba se salva, o resto, todo mundo foi mal, mas para fazer o pod aqui, eu coloco, Fabinho e Jorginho. Eu citei, Eduardo, Wagner Love, muito mal, o adversário completou 39 anos, mas muito mal, deu, deu muito pouco, me dança na frente, Caíque pelo registro, já falei aqui, jogou 20 minutos, já, não é café com leite, com 20 minutos já dá para, já dá para entrar, jogou mal também, mas aí tem Cariús, Fabinho, veja só, quando você começa, você enche uma mão de nomes, é porque estava difícil, não é? No fim das contas, ainda bem que terminou uma 1, que estava exposto do outro lado, porque com a atuação desse nível aí, com a ponte um pouco mais incisiva, com um 11x11, poderia ter sido algo muito pior, a atuação do esporte assim, ele não foi, o esporte desperdiçou o cenário para ganhar a partida, mas o esporte não termina a partida com a vitória por um triz, ele não aproveitou o cenário que se desenhou para que ele, para que ele desenvolvesse um domínio, essa é a queixa desse jogo, você não termina esse jogo, pô, aquela bola na trave, aquela defesa de Caíque, aquela bola raspada, tem um lance disso aí, o gol perdido todo mundo tem, assim acontece, então, foi uma atuação muito abaixo, muita gente que esteve mal lá, o Moisés Lucario, a melhor coisa do esporte, o Moisés Lucario foi a torcida do esporte, até quadrilha teve, não, o vídeo está muito bom, o vídeo está muito, até porque o estado da ponte tem um negócio muito curioso, o primeiro degrau até o alambrado, meu amigo, veja só, dá para jogar uma pelada ali, uma barrinha, é muito espaço, do primeiro degrau até o alambrado, e naquele espaço a torcida do intervalo desceu, ficou todo mundo lá embaixo, e ali, tocaram pé de serra, eu acho, não sei se é pé de serra, o forro pé de serra, a galera atirou, dançando lá e estava curtindo, foi a melhor coisa, porque dentro de campo faltou muita coisa, aqui no chat, muita gente, só para deixar o registro aí, Félio, só para a galera que está acompanhando aqui, isso tudo, vê o tamanho do degrau, até o alambrado, o tamanho do espaço, é muito grande, dá para fazer festa cheia, é tudinho, e depois tem para a gente, um jogo grande aí, filha, um colado no outro, é, como é que é? Nos tempos, dos anos 80, um grande jogo da ponte aí, era a gente, da alambrada, até o primeiro degrau, não adianta, vai ficar uma filha indiana, não para ver não, antigamente era assim, meu velho, quem nunca foi para a ilha, sim, mas o cara vai até o quarto nível, até o quarto, atrás do oitavo, o décimo cara que está no mesmo nível, o cara vai enxergar nada, só na confusão, só na confusão, mas enfim, a melhor coisa do esporte foi isso aí, aqui no chat, muita gente ficou perguntando, que a gente não citou como os piores, Fabrício e Filipinho, os substituídos e tal, mas eu não acho que eles estão entre os piores não, estão entre os ruins, eu citei Filipinho sim, Filipinho está no meu ranking, se eu não citei aqui, está no blog, eu citei Filipinho, muito mal, é, mas Cariús, por exemplo, entrou pior, aí, não, já coloquei também, Cariús foi horrível, é o que eu falo, parte, parte, do, do travamento do esporte no segundo tempo, foi culpa de Cariús, que estragou as quatro, cinco primeiras jogadas do esporte, finalizou, quatro também vezes, todas de forma terrível, é muito mal Cariús, mas assim, Fabrício foi ok, não acho que ele foi horroroso não, pegou a bola ali, trabalhou, ok, ok, ok dentro do contexto de uma atuação horrível do esporte, né, mas por exemplo, Fabinho foi muito pior, como os que eu citei, eu achei que foram bem piores, tá, eu não sei se Felipe Assis já está pronto aqui, para chegar, porque a gente vai virar a pauta, mas o homem é só felicidade, né, e a gente vai, tá, o homem está voando, entregar aí, para o, tem gente no chat aqui falando de Renan, mas nessa daí não dá não, não, é porque tem uma imagem, que R meio que chama Renan para, para tentar cortar a bola no cruzamento, mas porra, não dava não, não dava para ele, não dava para ele, não dava para ele bater em R, o que não existe é Eduardo deixar o cara passar nas costas dele, é aquele erro lá no começo, é, Filipinho e, e Ronaldo perderem a bolinha com frescura, é isso, não dá para ficar, né, jogando a culpa aí em Renan não, tá, de jeito nenhum, lembrando que a gente tem aí, 20 dias, né, mais ou menos, para a abertura da janela, está na hora de começar, a chegar, pelo menos, estou achando atrasado já, estava pensando nisso hoje, assim, não tem especulação, não tem aquele nome, que começa a rondar, que por mais que a diretoria negue, é porque é um nome que está rondando, então assim, estou achando atrasado, está me preocupando, porque para mim, é fundamental para o esporte, fazer uma campanha, veja, eu acho que com esse time, o esporte, é brigar para subir, dessa forma, é, mas se quiser, ter mais tranquilidade, imposição, não dá para chegar fazendo conta, não dá para chegar, na 34ª rodada, veja só, a gente transmitindo o jogo, no Daliap, para torcer, para o Tom Ben, se ganhar, no Novo Horizontino, em São Paulo, não dá para ficar fazendo, não é possível, que esse ano, o esporte se coloque, em tamanha condição de risco, não era para, pode até acontecer, você, às vezes, o planejamento, sai todo errado, mas, não é isso, não cabe, né? É, de jeito nenhum, acho que precisa reforçar, reforçar bem, para time titular, e também para compor o elenco. Totalmente, totalmente, e eu também, sabe Lucas, eu não sei se você, viu, eu acho que, nas últimas semanas, eu não entendi, algumas postagens, sabe, de diretor do esporte, num tom de, tipo, missão cumprida, revertir, melhorou, minha imagem, tipo, o trabalho de 2023, calou os críticos, a gente está em junho, pô. Não vi não, mas imagino que seja. Parece que está em novembro, dezembro, que já subiu. Não acabou não, não acabou não. Está em junho, só ganhou o Pernambucano, né? É, exatamente, o esporte não pode deixar uma sensação, o esporte não pode deixar uma sensação de que vai subir, e pronto, tá? É o maior candidato, é o melhor time, e daí? E daí? Juba sai, Vagner Love se machuca, T.R. se machuca há dois meses, como acontece, como aconteceu, e aí? Vira um time comum, pô. São muitas curvas, né? Uma caminhada de, de série B, traz muitas curvas no caminho, né? Eu acho que o esporte não está se preparando para isso, não está se preparando para isso, porque você se prepara com isso, tendo uma margem de pontuação, e o esporte só joga pressionado. do que? E aí? Obrigado.